Boa noite a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LabJec, o Laboratório de Gênero e Cultura. É um projeto do GFIS, Grupo de Estudos Feministas Interseccionais, credenciado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e certificado na base de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. O GFIS é liderado pelo professor Maximiliano Torres, da UERJ-FFP, e conta com a participação das pesquisadoras Liane Schneider, professora titular do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal da Paraíba, e Simone Pereira Schmidt, professora titular de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente bolsista PAPD do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, o PPLIM. Também fazem parte do conjunto de pesquisas do GFIS, os estudantes do mestrado em estudos literários do PPLIM, João Cláudio Martins Araújo de Barros, Caio Rodrigues, Fernanda Ribeiro e eu, Douglas Ernesto. Além dos alunos da graduação em Letras da UERJ-FFP, Gabriel do Carmo Fernandes, Lisandra Barreto Menezes, João Gabriel Silva e Johanna Borges Simões. Hoje o Lab Jack conta com a presença de Maurício Duarte. Maurício é amazonense, mas mora atualmente em São Paulo, onde fez a maior parte de sua carreira. Sua marca pessoal de roupas existe há mais de quatro anos e traz como sua marca cortes esfórmicos e únicos, com traços de forma energética, uma costura e pintura feitas manualmente e também acessórios, carregando com a sua visão excêntrica e investigativa. Isso foram palavras de um jornalista da sua terra. Seu trabalho é fruto de um choque entre a floresta, alusão às suas raízes indígenas e o concreto de movimentadas metrópoles, onde hoje ele habita. Eu, nesse momento, agradeço a presença e a disponibilidade e, em nome de GFIS, dou as boas-vindas a mais uma edição do Lab Jack. Seja bem-vindo, Maurício. Tá no mudo, tá no mudo o microfone. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em poder participar e falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre toda essa pesquisa e essa entrega, né, que acontece no que eu faço e é um prazer poder estar aqui. Obrigado. E, Maurício, antes da gente começar, eu fiz aqui uma apresentação mega formal, que a gente conta o que tem no seu currículo, um pouco da sua história, mas a gente quer conhecer o Maurício e nada melhor que você contar pra gente. Quem é o Maurício Duarte? Claro. Então, meu nome é Maurício Duarte, né, eu sou formado em moda pela Faculdade Santa Marcelina. Eu sou manauara e resido em São Paulo há mais ou menos, vai fazer agora, seis anos. E eu vim pra cá, pra São Paulo, através de uma oportunidade que eu tive pela Olimpíada do Conhecimento, que tem vínculo com o Sistema S, né, o Senai. E na oportunidade eu representei o Amazonas na modalidade de vitrinismo e fui primeiro colocado representando o Brasil nessa modalidade. E na competição mundial, que é o World Skills, eu fiquei em terceiro lugar, representando o Brasil. E eu tive a oportunidade e o privilégio, graças a essa colocação, de escolher uma faculdade pra estudar o que estivesse relacionado à competição, né, que era vitrinismo, né, projetos de visual merchandising pra empresas. E, sabendo do histórico da Santa Marcelina, eu acabei decidindo mudar pra São Paulo. Através de muito incentivo da minha família e de várias pessoas que acompanharam toda a minha carreira, que já acontecia em Manaus. Os meus pais, eles trabalham com artesanato, né, e através do trabalho manual que eles desenvolviam, eu acabei criando um vínculo muito grande com tudo que envolvia o processo manual dentro de um desenvolvimento de um produto. Na época, inicialmente, eu ajudava minha mãe nas vendas dos artesanatos dela, nas feiras vinculadas com secretarias do trabalho e outros espaços que abriam pra que as pessoas pudessem fomentar e vender esses artesanatos na capital, em Manaus. E aí, depois disso, eu acabei tendo um contato muito grande com a arte no meu ensino médio, que eu estudei em escola de tempo integral, e eu acabei me apaixonando por todo esse universo artístico. Inicialmente, fui aí pro lado da educação física, saí do ensino médio, fui direto pra Universidade Federal do Amazonas, mas eu não gostava do curso. Eu falo e falei algumas vezes pro meu professor de psicologia do esporte que ele que foi o culpado de eu ter saído da graduação de educação física, porque, na época, ele estava explicando e falando sobre os tipos de ego, e ele falou sobre um dos egos que era o pequeno professor, que seria aquela pessoa que sempre saberia tudo superficial, e que nunca ia conseguir fazer uma evolução ou ter uma continuidade dentro de algum assunto. E aí, nas aulas dele, eu percebi que eu seria essa pessoa se eu continuasse na graduação de educação física. Então, eu comecei a migrar pro bloco de arte, eu comecei a emprestar livros de artes, eu comecei a fazer cursos de oficinas, aulas, como eu posso falar, né, como ouvinte, em aulas de serigrafia, estilografura, com professores incríveis, né, que eram mestres da UFAM, e acabei percebendo que aquele lugar não seria o que eu queria para a minha vida, e não o núcleo de educação física. E aí foi quando eu já produzi as camisetas em Manaus, mas decidi ir atrás do sonho que era estudar moda. Aí consegui uma bolsa pela prefeitura de Manaus, com 50% da graduação, e aí comecei a estudar, fazer um tecnólogo em moda. E aí tudo isso acabou me levando para o Senai para aprender sobre costura, e foi quando eu fui convidado para participar da competição. E aí tudo isso aconteceu. Eu fui para, tive a oportunidade de morar em alguns estados do Brasil, estudar com alguns dos melhores professores da área de visual merchandising, vitrinismo, aqui no Brasil. Recebi muito apoio e muito carinho dos lugares que passei, em Brasília, fiquei um tempo em Minas Gerais. E acho que das maiores experiências antes da graduação em moda aqui em São Paulo, foi uma viagem que eu acabei fazendo para a Finlândia, representando o Brasil pela competição, e posteriormente eu acabei tendo a experiência de ir para a França, para a Itália e para a Alemanha, para entender um pouco desse universo da moda fora do eixo Brasil. Eu me realizo muito com o que eu faço, eu amo o meu trabalho, meu trabalho eu acredito que ele é uma parte, eu costumo falar que é a parte mais bonita que eu consigo mostrar para as pessoas em relação ao que existe dentro de mim. É onde eu consigo trabalhar com as cores e trabalhar com as formas da maneira mais criativa possível, e mais entregue, sem realmente pensar quem vai consumir esse produto. Porque eu entendo que o meu trabalho, eu falo produto, mas normalmente eu chamo o que eu faço de peça. Porque se a pessoa comprar um vestido, ou se ela comprar uma camiseta, ela decide cortar e amoldurar, é dela, ela vai fazer o que ela quiser, o que ela sentir vontade de fazer com aquilo. Então, eu entendo que muitas das conexões que acontecem das pessoas com o meu trabalho, é porque elas realmente entendem que o que acontece aqui dentro é muito mais do que só fazer mais uma roupa para estar ali presente no guarda-roupa. Eu acho que é mais ou menos isso. Uau! Começamos bem esse encontro de hoje. Então, eu passo a palavra para o João Gabriel, que tem a próxima pergunta. Olá, Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo, todos e todes. E queria fazer uma pergunta para você relacionada à parte social, né? A parte de crítica social da arte, né? Porque a moda, assim como a música e, enfim, outras coisas, é um tipo de arte. E a arte, em geral, em alguns momentos, ela tem uma vertente de crítica, né? Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da música do rap, né? Que faz, às vezes, uma crítica a um tipo de governo. Ou o rock, que às vezes faz uma sátira a alguma religião, ou até algum tipo de governo. Então, eu queria saber, na sua opinião, se também tem como, através da moda, fazer alguma crítica social, e se a sua resposta for sim, né? Aí uma outra pergunta, também, peraí, deixa eu voltar. Se tem como fazer uma crítica, e se tiver como fazer uma crítica, quais as maneiras, né? Através da moda, que a gente poderia fazer uma crítica social. Sim. Eu acredito que sim. Eu considero o meu trabalho político, mesmo que, de primeira imagem, ele não mostre, não levante uma bandeira específica, mas só o fato de eu fazer parte da comunidade de LGBTQIA+, e estar desenvolvendo um trabalho totalmente de, vamos falar assim, não vou falar de resistência, mas entendendo o meu local de fala dentro do meu trabalho, entendendo também a questão que eu costumo falar. Só do meu processo ser artístico, ele já é político. Porque nós que trabalhamos, entendemos a arte, nós sabemos quantas interrupções estão acontecendo, a gente está tendo que passar por cima, para realmente mostrar que o processo manual, de trabalhar com arte, ou a mudança na vida de alguém que a arte pode promover. Eu costumo falar para as pessoas que a arte, ela me salvou, a arte me cura e a arte me transforma. Porque o que é que acontece? Se eu não tivesse tido contato com a arte no meu ensino médio, que eu vim de escola pública, se eu não tivesse entendido o significado da arte na minha vida, eu não teria alcançado as coisas que eu alcancei na minha vida, não teria beneficiado pessoas que graças a Deus puderam já se beneficiar com o meu trabalho, sejam em processo interno, sejam em processos externos, mas que de alguma maneira se conectaram com o meu trabalho. Então, é resistência, mesmo que eu não levante uma política, seja ideológica, seja, eu acredito que eu ainda sinto um pouco, talvez uma certa distância, e eu acho lindo, incrível, várias marcas que eu conheço, que se posicionam na causa das lutas indígenas, que se posicionam nas causas das lutas LGBTQIA+, que se posicionam em todas as causas necessárias hoje em dia. Eu ainda sinto que o meu trabalho, ele ainda não está tão próximo e tão de frente a esses lugares, como algumas marcas podem levantar essa bandeira, mas eu acho que só o fato de entender o cunho social que o meu trabalho se encontra, seja na transformação da pessoa final que vai ser tocada com o meu trabalho, seja em ressignificar tecidos, quando eu decido comprar os meus tecidos de lojas que vendem ponta de estoque de grandes empresas, a gente vai para um lado total de sustentabilidade, mesmo que eu não grite essa bandeira no site, mas eu sei que por trás tem toda uma consciência, um pensamento de entender a que ponto artístico e político o meu trabalho se conecta. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Muito obrigado. Leane, está no mudo. Agora é a sua vez. Oi. Você estava no mudo mesmo. Oi, Maurício. Prazer te encontrar. Oi, prazer. Eu não conhecia o teu trabalho, conheci através do Max e deles aí durante essa semana. A gente andou vendo mais, eu não conhecia antes. Gostei muito, gosto muito, não entendo nada de costura, nada de moda, mas gosto muito de arte, de pintura, então me interessou por esse viés. E eu fiquei agora ouvindo você falar mais ainda, porque você é novinho, tem uma aparência jovem, é novo mesmo, mas você fala de uma forma muito firme já, profissionalmente, muito estabelecida e muito madura. Mas eu fiquei curiosa em relação ao início... Será que foi a mim? Acho que a gente teve um problema com a conexão da Leane, então a gente não... Pronto, voltou. Agora sim, Leane, você pode recomeçar por isso. Eu fiquei pensando que essa maturidade que você tem hoje, em relação a tudo que você faz, de onde você faz, como você compra, o que você pretende, talvez lá no início não tinha. Eu fiquei me perguntando se você teve muito receio, se essa palavra apareceu na sua vida lá no começo, porque é uma contracorrente a tudo que é feito padronizado, a tudo que é feito em grandes volumes, inclusive para a manutenção da própria pessoa, né? Eu fiquei pensando no início se você pesou isso ou não. O chamado foi tão mais forte da arte que você não pesou essas consequências. Queria saber esse começo. Na verdade, eu acho que eu nunca pesei essa consequência. Eu acho que até hoje eu nunca pesei a consequência dessas escolhas. Eu acredito que esse pensamento, num momento onde eu ainda não conhecia sobre upcycling ou sobre ressignificação de matéria-prima, mas recentemente eu fiz uma live com a equipe da Fundação Hermann Hering, da Hering, e nós falamos justamente sobre esse começo, porque quando eu comecei a desenvolver as pinturas em camisetas, foi através de uma aula de arte do ensino médio. E nós tínhamos que desenvolver um produto, e eu acabei, acho que, me falha um pouco, mas eu acredito que todo mundo desenvolveu em camisetas. E aí eu desenvolvi, alguns amigos gostaram, naquela época isso era em 2012. Naquela época era o Orkut ainda, e aí eu tinha alguns amigos da escola, nós estudávamos em tempo integral, então a gente convivia muito. E aí eu comecei a fazer para os amigos, decidi fazer uma página no Orkut, e comecei a postar isso no Orkut. Foi quando eu comecei a ir no centro da cidade, encontrei uma loja que vendia camisetas da Hering ponta de estoque. Então eram peças que eu comprava na época, esse em 2012, a tipo 5 reais, que tinham algum defeito, alguma coisa. A minha tia, irmã muito próxima da minha mãe, tia Neide, ela é costureira. Então ali já tinha uma prática, porque a minha avó também costurava, a minha mãe tinha a máquina de costura em casa, e eu comecei a comprar essas camisetas, minha mãe me ajudava a fazer alguns reparos, e antes das pinturas, um amigo recente me lembrou, que até isso eu tinha esquecido, que antes eu não fazia em pintura. Eu pegava, tirava o molde dos desenhos, recortava esses desenhos em tecido, e fazia como se fosse um patchwork. Só que a minha mãe costurava, depois que eu alinhavava tudo, na máquina de costura reta. Então meio que já existia ali um processo de união dentro de um desenvolvimento que era meu, era pessoal, mas tinham outras mãos fazendo parte. Lembrando que a minha mãe tinha o trabalho dela à parte. Então as primeiras feiras, eu fui pra ajudar ela a vender, e depois eu já tava com o meu estande do lado dela. Eu tava fazendo matéria de TV junto com a minha mãe, tipo o mais novo da feira. E hoje, essa pergunta que você me fez sobre se eu já tinha pensado nessas coisas, ou se em algum momento isso foi, sei lá, algum tipo de preocupação ou impedimento, eu falo que não. Mas eu confesso que por muitas vezes eu acabei me deixando ser movido pelo medo. Então em vários momentos que eu poderia ter dado algum passo maior, seja de arriscar em alguma coisa, eu acabei ficando um pouco comedido, porque eu acabei tendo que criar, por escolha própria, eu acabei tendo que criar uma responsabilidade muito cedo. Então eu saí de casa pra competição em 2014. E aí disso eu já comecei a assumir uma responsabilidade, nós tínhamos toda uma logística que precisava ser cumprida dentro da competição, porque tinha um investimento muito grande pra cada competidor. Então em certos momentos, eu como um bom pisciano que sou, entrei em alguns conflitos pessoais internos, assim, internos muito grandes, tipo, será que eu sou capaz? Será que eu continuo? Quero desistir? Então eu acho que existiram vários momentos em que eu me questionei sobre o que eu tava fazendo. Seja o valor que o meu trabalho tava tendo, seja o reconhecimento que eu achava que não tava tendo pelas pessoas. Mas eu acho que São Paulo foi um lugar que me fez entender que as pessoas não estão preocupadas com você no sentido de se tá dando errado. Elas estão preocupadas se você tá se movimentando. Elas querem te incentivar a se movimentar. Seja às vezes negativo ou positivo esse incentivo, mas ele vem pra um movimento. E chegando aqui em São Paulo, eu lembrei muito, resgatei muito esse meu início de trabalho em Manaus. Então quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu procurei, eu morava próximo à Paulista, e aí eu ia andar na Paulista e conheci a Lúcia, que ela fazia tricô, e vendia os gorros de tricô na Paulista, em frente ao Itaú, esquina com a fricaneca. E eu comecei a conversar com ela e eu falei que eu queria aprender a fazer tricô. E queria saber com ela como que fazia pra vender as coisas lá na Paulista, porque eu queria começar a mostrar o meu trabalho lá. E nessa época eu tinha vindo de Manaus e eu tinha umas camisetas da Hering na minha bolsa, que ainda estavam pra pintar, enfim, porque eu ainda não tava costurando, porque era início da faculdade, ainda não tinha aprendido a costurar. E aí eu fiz as camisetas, pintei as camisetas e comecei a ir vendendo na Paulista. E aí acabaram surgindo outras conexões, eu comecei a fazer uns acessórios, uns brincos com retalhos de couro de uma marca que confeccionava bolsas, cintos, né? E ela começou a me doar esses materiais. Então eu fui, procurei a secretaria que regulamenta a venda na Avenida Paulista, né? Como artesão. E comecei a vender na Paulista. Pra minha surpresa, aconteceu o que já tinha acontecido muitas vezes antes na minha vida. Uma receptividade muito maior do que uma repulsa, sabe? do que eu fazia. E as pessoas se encantavam também pelo fato de saber que eu tinha vindo de Manaus, por toda essa questão, todo esse contexto étnico, racial e até mesmo essa regional, né? Porque a gente sabe que ainda existem alguns preconceitos entre as regiões norte e nordeste. E isso pra mim foi um abraço muito grande, porque eu entendi que mesmo estando numa das melhores faculdades do São Paulo e uma das mais elitizadas, talvez, o fato de eu estar na rua vendendo meu trabalho como artesão e como artista não desqualificava o que eu estava fazendo como profissão, né? O que aconteceu algumas vezes, as pessoas falaram, nossa, você tá estudando na Santa Marcelina e você tá vendendo na rua? É, tipo, é uma escolha. Pra mim, faz parte do meu processo, né? Faz parte do que eu quero como artista, é, da devolutiva das pessoas pro que eu faço. E, então, eu acho que eu respondi essa pergunta, eu não sei. Muito bem, circulando por todos os espaços, com certeza. Então, eu acho que é minha vez agora, né? Então, vamos lá. Boa noite, Maurício. Boa noite pra todos que estão nos assistindo. Boa noite. Eu queria falar um pouco do seu processo criativo, né? Porque você há pouco falou que as suas peças podem ser transformadas em quadros, né? E, como o Douglas citou na apresentação, também tá no seu site, uma frase que chamou muita atenção, me chamou muita atenção, foi que seu trabalho é fruto do choque entre as florestas, alusão às raízes indígenas e o concreto desmovimentado às metrópoles. Como que é esse processo criativo, né? Pra unificar esses dois, esses dois polos, né? A floresta, a metrópole e fazer essa criação em uma roupa também sem gênero, que pode virar arte. Como é esse processo criativo? Como você pensa isso? Sim. Obrigado pela pergunta. Citar esse texto é muito interessante, porque ele nasceu de um momento muito especial, assim, de conexão com a natureza e realmente num lugar, assim, de muito equilíbrio e com uma troca, existindo uma troca de palavras, de conversa, de ideias. Porque eu acredito que o meu trabalho, ele é muito isso. Ele pode ser bastante introspectivo, porque eu quem faço as pinturas, o corte, grande parte das vezes eu tenho ajuda na parte da costura. E agora eu tô tendo uma ajuda também no site e nas redes sociais. Mas esse texto, ele nasceu dessa inquietude de falar sobre como ter vindo pra São Paulo mexeu comigo, mexeu com o meu entendimento de vida, de tranquilidade de vida, mexeu com o meu entendimento também de responsabilidade, responsabilidade pessoal, responsabilidade afetiva, responsabilidade do que eu estava colocando no mundo a partir daquele momento. E esse texto, ele nasceu pra que ele pudesse ir nas tags que acompanham as roupas. E essas tags, ela, os papéis dessas tags, eu precisava mostrar pra empresa que estava me doando esses retalhos, essas sobras de papéis, a finalidade do uso, né, do uso desses papéis. Eu precisava mostrar que ele ia servir pra alguma coisa que não ia ser descarte. Então a gente precisou fazer esse texto. E quando eu falo do choque, eu falo da alusão das minhas raízes indígenas, eu percebo que durante o meu período inteiro da faculdade, eu estudei muito sobre os grafismos indígenas, eu estudei sobre os significados das simbologias. Tanto que a minha primeira coleção da minha aula de estilismo, eu nomeei de Mouraquitã, que o Mouraquitã é um sapo, é um amuleto, ele é representação de um sapinho, e ele é considerado um amuleto da sorte, que as índias davam pros índios quando eles iam caçar pra que eles estivessem protegidos. E tem várias histórias, tem todo um contexto pro desenvolvimento desse amuleto. Então eu entendia que o primeiro trabalho que eu estava colocando no mundo, dentro do meu processo de graduação, ele precisava carregar essa força inicial, ancestral e indígena das minhas raízes, mesmo que naquele momento eu não me identificasse como uma pessoa indígena. Mesmo que naquele momento, com toda essa estrutura colonizadora que foi presente em Manaus, como todo mundo sabe quando vai estudar sobre a história do Amazonas, Manaus era considerada a Paris dos Trópicos, justamente por conta de toda essa imagem europeia que se pretendia passar e que se foi passada no período áureo da borracha, com toda a exploração que aconteceu naquele lugar. Então a gente não sabe das nossas raízes. Eu não sabia do porquê que eu estava estudando e procurando saber mais sobre o significado da minha ancestralidade. E hoje eu entendo que quando nós escrevemos esse texto do choque entre as minhas raízes e esse concreto, porque a gente acaba começando a fazer parte desse concreto. A gente esquece que antes desse concreto existe um outro lugar que nós pertencemos e que às vezes por a gente não ter tanta segurança que fazemos ou não parte, a gente acaba ausentando da gente. E o meu processo criativo dentro desse contexto artístico, ele vai muito para esse lugar da descoberta, que é o que acontece num processo artesanal, quando você faz o desenvolvimento de um colar de semente, que é como você vai entender como que esse barro, ou como você vai entender como essa fibra natural, ela vai se decompor, vai se estruturar com a incidência da luz, com a umidade. Então eu entendo que os meus testes que acontecem com tecido, eles podem ser envolvidos com qualquer outra matéria, assim como eu já fiz um estudo há um tempo atrás com o curtimento da pele de peixe para desenvolver produtos com a pele de pirarucu e outras peles de peixes da região do Amazonas, que era para justamente entender que a matéria, ela está ali, ela existe, e ela pode ser usada da maneira que você idealizar desde que exista um processo criativo, criação, desenvolver, testar. A roupa, ela é, para mim, o meu suporte como quem é um artista que pinta a tela. Eu acabei escolhendo a roupa porque eu entendo que o que é estático me incomoda um pouco, e eu não gosto das coisas estáticas, eu gosto de movimento, eu sinto que a minha vida gira em torno de movimento, o meu trabalho gira em torno de movimento, os gestos que eu faço nas pinturas, eles carregam um movimento, talvez um movimento intuitivo, um movimento divino, que recebe a energia de alguma luz maior, que talvez não seja só a minha, mas ele está presente, ele é constante, e dentro do meu trabalho existem momentos que eu mesmo me questiono se eu estou feliz com o que eu fiz ou não, mas eu volto para o lugar onde o meu trabalho não depende só de mim, ele tem outra pessoa, ele tem o olhar do espectador. Durante o meu TCC, eu estudei um pouco sobre o trabalho do Helio Oiticica, e dentro dos objetos vestíveis, o Helio Oiticica fez os parangolés, e tem uma frase que eu levo assim para a vida, que ele fala que os parangolés são casulos vazios, que são extensões que se reincorporam a cada vestir. Então, quando eu falo que a camiseta que o Max tem, se ele decidir daqui a dois anos cortar e emoldurar, é uma reinvenção daquilo que eu fiz, é uma reincorporação daquele objeto que existiu da minha visão, mas com a visão do outro ele vai ganhar uma outra forma. Então, eu acredito que é muito constante a sequência de escolher o tecido, entender como ele vai ser pintado, escolher qual acabamento que vai acontecer naquela peça, e depois entender em que momento ela vai se conectar com alguém. Eu tenho um sério receio de ser insistente numa compra de alguma coisa, porque eu acho que essa conexão da pessoa com o meu trabalho, ela precisa ser muito natural, porque o meu processo é natural, o meu processo de desenvolvimento é natural. Então, vai chegar até alguém. E eu acredito que eu acho que é um pouco disso, assim, eu não tenho amarras no meu processo criativo. Uma das coisas que eu bati muito de frente durante a minha graduação foi que eu não partia do croquis, como todo mundo partia dentro da graduação, ou como grande parte era instruída a partir num projeto. Eu já partia do tecido, vendo como o tecido ia cair no manequim, sentava na máquina e já costurava e pensava, colocando no corpo, qual o movimento que aquilo ia ter. E eu entendi que não estava errado o meu processo, que eu não precisava seguir a sequência lógica do outro. A sequência lógica é do outro, não é minha. A minha pode ser diferente dele, e eu posso chegar num resultado próximo ao dele, parecido ao dele, melhor que o dele, ou pior que o dele. Mas é o meu processo dentro do desenvolvimento. Então, em alguns momentos, eu bati um pouco de frente com essa sequência que precisava acontecer. Fazia os meus falsetes, às vezes fazia a primeira peça, fotografava, ia lá no computador, desenhava por cima, porque tinha que ter um croquis de representação, mas no final tinha a peça e tinha a representação. E quem ia dizer que eu fiz o croquis depois da peça? Então, eu acho que, às vezes, esse defrontar com algum processo existencial e pré-definido, ele não é eu sou revoltado, que quero fazer do meu jeito. É porque, às vezes, a outra pessoa não consegue se adaptar e ela provavelmente vai se frustrar se ela não conseguir fazer um desenho entendível a ponto de chegar à mão de uma costureira e ela saber fazer aquela roupa. Então, eu acho que é muito mais fácil a não frustração e a realização do que a frustração e a realização frustrada. Então, eu acredito que é isso. Eu tenho entendido que o meu trabalho, ele me leva para um lugar de conexão muito profunda. Então, provavelmente, as pessoas não, em certos momentos, dentro da cadeia produtiva de moda, não entendam um processo artístico, mas eu não considero o meu trabalho moda, eu considero o meu trabalho arte. Então, é o meu processo artístico, é a minha escolha de processo artístico. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado pela resposta, Maurício. De nada. Maurício, boa noite. Que bom falar com você. E a gente está no laboratório de gênero e cultura e pensar o gênero é muito caro para a gente. E quando o Max apresentou o seu trabalho para a gente tem uns meses já, ele estava apaixonado e falou a respeito da Judith Butler, por exemplo, a respeito do que ela fala sobre as estruturas de poder e como as suas roupas quebram essas estruturas dentro de São Paulo, que é a maior capital da América Latina. Isso é muito curioso. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, mas também que você falasse uma outra coisa que é muito evidente quando a gente se conheceu no Rio, quando o Max foi no seu ateliê, que é o brilho nos seus olhos falando do seu trabalho. Essa relação sua com a arte, você acabou de falar que é arte, não é apenas moda. Então isso é muito interessante. Essa sua fala é muito instigante para a gente para pensar nisso. Eu queria que você respondesse quem é o Maurício, caso estivesse despido da moda, despido da arte hoje. Quem você seria se não tivesse isso hoje? Nossa! Eu acho que nesses alguns anos de desenvolvimento do trabalho, eu quase não consigo separar o Maurício do trabalho, do processo. Porque é muito complemento, é muito meu complemento. Mas eu acho que se hoje eu não fosse o Maurício da moda e da arte, provavelmente eu estaria trabalhando com alguma coisa que as minhas mãos tivessem contato com terra, tivessem contato com plantas, e até com pessoas, da maneira que o meu trabalho toca, as pessoas de forma artística, eu acho que isso, através da fala, também poderia chegar a alguém de alguma maneira que tocasse, não só tocasse por vestir o corpo, né? Eu acho que a partilha em si já seria alguma coisa que poderia, provocaria talvez alguma transformação. E eu acho que é muito mais sobre isso, sobre essa possível transformação que o meu trabalho vai causar em alguém, do que sobre a compra de mais um produto meu, de mais uma peça minha. Eu entendo muito que as conexões que existiram nos últimos três anos do meu trabalho comigo, elas foram conexões que foram além de um contato profissional, seja um contato para uma compra, ou seja, a partir de um cliente, ou seja, um contato meu com interesse de algum espaço físico para comercializar o meu produto. Mas contatos além disso, de entender a profissão de quem está se identificando com o meu trabalho. Então, nesse meio tempo de marca em São Paulo, eu pude entender que o meu trabalho se conecta facilmente com pessoas da psicologia, da psiquiatria, da arte, da arquitetura, das disciplinas de línguas. Eu acho que eu estou muito mais ligado com a ciência e com a biologia do que com as humanas, do que com as exatas, desculpa, com as humanas do que com as exatas. E isso me trouxe um público que já chega até mim com um olhar diferente para o meu trabalho. Eles já chegam com um olhar de entender que há um processo criativo e que há um, eu não vou falar uma compra de um status, mas a compra de uma identidade. Você está consumindo uma identidade. Quando as pessoas me mandam, às vezes, algumas mensagens e falam, ah, eu saí, fui para um evento usando o Maurício Duarte, eu penso assim, meu Deus, que egocêntrico. A pessoa está usando o meu jeito de se vestir, a pessoa está se identificando com o meu jeito de se vestir. Mas não é mais meu jeito de se vestir, é jeito dela. É dela, faz parte dela. A escolha dela não foi influenciada por mim. Ela chegou até mim porque, provavelmente, nós temos identificações, nós temos alguma sinergia ali que nos conecta. Mas ela está usando uma peça minha que agora é dela. Aí a pessoa fala, ah, eu estou usando uma peça sua. E aí eu falo, é, mas agora é sua. Então tem um pouco dessa sinergia que me faz pensar que o campo artístico, dentro do meu processo criativo, ele é muito mais amplo do que eu imagino. Quando eu comento com as pessoas que eu não consigo criar se eu não estou bem, seja por alguma interrupção, seja por alguma coisa que eu ainda estou tendo uma dificuldade de lidar, eu entendo que eu preciso fazer uma força maior para entender que o meu trabalho também, a arte ou a prática do que eu executo bem, ela também é uma coisa favorável para que essa mudança de humor no momento ruim também venha. Então, em alguns momentos eu já me coloquei para praticar, seja pintura ou seja um corte não estando muito bem, e entendi que isso automaticamente altera a minha percepção do que é estar bem, né? O que é estar bem para você? O que é estar bem para mim? Então, é, quando eu também passo a entender que essa conexão que acontece com o outro, ela inicialmente parte de mim, porque existiu um trabalho ali, um pensamento positivo, toda uma energia emanada naquela pintura, na escolha de cor, porque eu não faço de olhos fechados, eu penso qual a cor que eu quero combinar, eu amo laranja, eu amo amarelo, são cores de luz, são cores de sol, são cores quentes, que trazem energia, e essas cores, elas são praticamente duas cores que fazem muito, sempre fazem muito presente dentro do meu trabalho, porque eu entendo que esse sol que brilha aqui dentro do meu espaço, ou como você falou, que brilha nos meus olhos quando eu falo, eu não vejo, então eu só sinto que tá saindo alguma coisa muito além da minha fala, e isso me aquece muito de maneira acolhedora, porque, como eu falei, eu não consigo me desassociar mais disso que eu faço, provavelmente pode ser que seja uma missão de alma, e que eu só precisa encontrar outras frentes para que isso seja compartilhado e dividido com as pessoas de uma maneira até, vamos falar em questão de mercado, acessível, né, porque quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu não queria que ele fosse excludente, eu queria que ele fosse inclusivo, eu queria que uma pessoa X que quer ter uma peça, ela possa ter essa peça, porque o bonito para mim não é ver a arara cheia de roupas esperando alguém, é que uma identificação aconteça e que essa arara nem exista cheia, ou que nem tenha uma interrupção até chegar alguém a esse produto, né. Agora, sobre gênero, gênero é uma coisa que eu nunca coloquei como definição dentro do meu trabalho. Em Manaus, eu tinha algumas dificuldades de vestir roupas longas, de usar peças que eu me sentia tão confortável como eu me sinto em São Paulo. Então, São Paulo me abriu a cabeça para entender que ninguém está ligando para o que você está usando. Se você sair de sunga e regata num domingo, está tudo bem. A não ser que você esteja ali, de alguma maneira, causando alguma coisa que possa ser invasiva para uma outra pessoa. Mas a indumentária, a forma de se caracterizar, se vestir, se identificar, ela não é uma preocupação para as pessoas. Ao contrário de Manaus, né, no momento que eu entendia que para a moda ainda existia um pensamento muito provinciano, dessa quebra de paradigma de menino veste azul e menina veste rosa, ou menino não usa vestido. Isso é uma coisa que na minha cabeça já foi quebrada desde 2016, quando eu cheguei em São Paulo. Então, graças a Deus, eu nunca precisei impor às pessoas esse tipo de pensamento dentro do meu trabalho. Quem chegava até o meu trabalho e se identificava com ele, entendia que aquilo não era um vestido, se ele ia usar como homem, ele homem iria usar, e queria usar como uma bata. É uma bata alongada, e se ele está confortável, está tudo bem. Então, eu entendo que essa questão de definição de gênero, que hoje é muito menos presente dentro das marcas, ela é um divisor de águas entre entender que uma roupa, ela não define uma sexualidade, ela não define um caráter, ela não define absolutamente nada que é presente naquela pessoa. Ela é só uma característica a mais da identidade de alguém. Então, o gênero, ele não é uma coisa que eu discuto como, ah, essa peça é feminina, não vai ficar legal em você. Não. É totalmente compatibilidade. Se você acha, e se você se sente confortável, e você vai se sentir bem usando, é pra você. Então, graças a Deus, isso é uma coisa que eu não preciso discutir com as pessoas dentro do meu trabalho, isso é entendível. Obrigado, Maurício. De nada. Eu que agradeço. Maurício, eu retomando aqui a conversa, você fala muito que não, que a sua produção não está muito alinhada à moda, mas sim à arte. Você produz arte em peças que podem ser transformadas e tudo mais. Nesse nosso papo aqui, a gente está falando, o Caio fez uma pergunta sobre gênero, o Gabriel aqui falou sobre a sua produção. Eu queria avançar mais um pouquinho sobre a sua produção artística nessa sociedade hoje, como esse ato de resistência. A gente teve provas dentro da história do Brasil, até mesmo na moda e na produção, não deixa de ser moda, arte e cultura. A gente está trabalhando nesses versos. Como foi um ato de resistência, a gente teve na personagem que se tornou Zuzu Angel para a história de resistência dentro da produção artística, de moda dentro do nosso país. E que foi a primeira coisa que eu pude fazer um tipo de ilação quando a gente começou a planejar esse evento. Para quem não conhece, Zuzu Angel, mãe de Stuart Angel, estilista, super renomada, que lutou muito contra a ditadura por conta da prisão e assassinato de seu filho. E ela mesma também foi morta pelos atos de repressão. E teve um papel muito importante, produziu desfiles contra esse ato autoritário no Brasil. E hoje a gente vive climas muito parecidos. E a minha pergunta vem daí. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito difícil falar de gênero, de falar de arte, de falar de cultura. E como o seu trabalho se predispõe a também ser esse ato de resistência hoje nessa sociedade? Hoje você comentando do Amazonas ser provinciano, mas a gente vive um Brasil tão moralista quanto. em toda a sua completude visto o que nós, como nação, elegemos para nos conduzir. Então eu queria que, nessa minha provocação, você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre arte, cultura, moda a serviço de uma resistência. Sim, é engraçado, assim, porque eu percebo que eu sempre quero me tirar um pouco da moda. Mesmo a minha formação sendo em estilismo, mesmo tendo sido formada numa faculdade de moda. E mesmo, visualmente, o meu produto final ser roupas, né? Mas é porque eu acredito que essa cadeia, quando a gente fala de moda, eu acho que a gente fala de sofrimento, na grande parte das vezes. Porque a gente vem de uma cultura onde é muito mais fácil pagar barato num produto, mas não entender como que isso está sendo produzido, não entender tudo o que tem pensado em volta desse produto. Então, às vezes, a gente está vestindo roupas sujas de sangue, de mãos totalmente exploradas, e a gente nem sabe. Isso eu falo quando se fala de grandes empresas, que a gente sabe vários históricos, porque as informações estão aí. E se a gente der um Google, a gente vai encontrar diversas informações muito tristes desse contexto da moda, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer outro país, né? E é muito interessante a comparação e a provocação que você faz em relação à Zuzu, porque nós temos diversos outros nomes também, né? Que foram muito importantes nesse movimento, inclusive político, né? De entender a moda como um ato político. Porque assim como a arte é um ato político, a moda também é um ato político. Mas eu acho que, quando eu vejo o meu trabalho, eu fico com muito receio de me colocar, de alguma maneira, neste posicionamento político, por achar que não tenho tanta propriedade para discutir sobre esse assunto, através de um desfile, o que seja, né? Recentemente, eu retomei os meus estudos de 2016, 17 e 18, que eram sobre as minhas raízes, sobre as minhas origens, que por muito tempo reneguei, por não acreditar que fazia parte de um lugar indígena. E hoje eu percebo e vejo outras marcas se posicionando politicamente, falando sobre as PLs, se posicionando a ponto de apoiar todo esse movimento que tem acontecido de tristeza e negação, né? De negacionismo que a gente tem vivido. E eu falo, cara, de que maneira eu posso pensar que o meu trabalho, ele vai carregar esse ato político, mesmo que ele não seja tão de cara entregue ali, estou levantando essa bandeira. De que forma? Então, eu entendi, ultimamente, que é voltar a essa busca ancestral, voltar a essa busca das minhas origens, não vou falar da voz, porque todos nós temos as nossas vozes, os nossos espaços, mas procurar a minha ancestralidade e pessoas vivas da minha ancestralidade para demonstrarem e exemplificarem, externarem e compartilharem com o meu processo que é tão contemporâneo, vamos falar assim, que é uma roupa que já chega direto numa loja online e já vai para uma plataforma e pode ganhar uma matéria numa folha, numa veja ou em qualquer jornal de grande circulação que a gente possa pensar, mas de que maneira eu posso trazer isso para que essas pessoas digam estamos vivos, estamos resistindo e fazemos parte desse lugar. Então, eu acho que eu estou muito mais, hoje em dia, tentando entrelaçar essas possíveis formas de ser conciso no que eu falo, do que simplesmente levantar uma bandeira, abraçando as causas indígenas, abraçando a causa LGBTQIA+, e não ter segurança do que eu estou fazendo. Eu jamais quero usar o meu trabalho e o meu posicionamento, seja ele político, seja ele social, para levantar uma bandeira que eu não tenha propriedade e seja conciso de falar. Todo o meu processo de trabalho aqui em São Paulo ou em Manaus, eu sempre fui muito cauteloso com todos os meus posicionamentos, eu sempre entendi que, por conta do meu trabalho, eu acabei tendo que ter uma imagem que seja concisa com o que eu compartilho dentro do meu trabalho. Então, a gente falou recentemente sobre essa maturidade que precisou acontecer, e eu falo assim, às vezes eu sinto um peso muito grande porque eu tive que amadurecer muito cedo e tive que entender essas responsabilidades, porque por eu ter essa cara de novo, se eu não tiver consistência no que eu faço, se eu não tiver propriedade no que eu faço, as pessoas não vão me levar a sério, não vai ter força, as pessoas vão me levar a pagode, como a gente costuma dizer. Então, para eu realmente ter coragem e ter vontade de entrar num movimento que fale sobre política e que apresente uma coleção que vá fazer as pessoas sentirem o que eu estou querendo fazer, eu sempre busco me aprofundar. E esse momento vai chegar, e vai chegar nas minhas raízes, e vai chegar num lugar onde eu realmente vou olhar para mim e vou entender por que eu reneguei as minhas origens, por que eu não entendi o que eu carrego de ancestralidade. Então, eu ainda não me sinto preparado para tornar o meu trabalho tão político quanto artístico. Mas, como eu falei inicialmente, só por ser artístico, o meu trabalho já é político. E quem não entende o que eu estou fazendo, e quem apoia todas essas atrocidades que a gente está vivendo, e mesmo assim consome o meu trabalho, não entende o meu trabalho, e não entende ainda o posicionamento do meu trabalho. Uau, depois dessa eu só tenho que repassar a palavra para o Max, porque eu estou sem palavras. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos, todos e todas que estão aqui nos vendo. Eu quero agradecer primeiro o seu aceite tão efusivo e tão carinhoso. Quer dizer, depois a gente até foi criando uma relação que acabou se tornando uma amizade. Mas naquele momento, lá atrás, quando a minha amiga Anne, que está aqui nos assistindo, me mostrou a sua página no Instagram, e eu resolvi começar a seguir você e querer as suas peças, que, aliás, estou até usando uma delas, uma das tantas que eu agora tenho, eu fiz o convite e você rapidamente aceitou, mesmo nem sabendo direito do que se tratava, se a gente era um grupo de loucos, pervertidos, que não sabemos o que dizer da vida. Mas, então, eu quero dizer que estou muito feliz desse dia ter chegado, e a gente está aqui batendo esse papo. E dizer o seguinte, Maurício, você falou sobre uma série de coisas, inclusive eu adorei a história da ideia que você me deu de moldurar depois as peças. Eu vou ter que levantar uma parede para poder, porque a gente não tem mais parede para botar quadros, mas eu vou levantar uma parede só para botar. Essas peças, que são, sim, as peças Maurício Duarte. Eu também posto as fotos dizendo que estou vestindo Maurício Duarte meio metonimicamente, mas é porque ela vem assinada por você. Eu acho que, nesse momento, é uma peça que passa para mim, que ela vai ter o meu movimento, ela vai ter toda a minha personalidade, mas ela não deixa de ter esse traço de criação. A gente tem quadros assinados, a gente tem joias assinadas, a gente tem uma série de coisas assinadas. A gente é ótimo, não parece que a pessoa pegou a sua elite. Então, a roupa está assinada, então ela vai ser sempre uma roupa Maurício Duarte, porque você é uma marca. E essa marca tem que ser reconhecida. Então, não se sinta egocêntrico, apesar de o mundo da moda ser tão egocêntrico quanto é o mundo da academia, mas o mundo dos humanos é quase sempre egocêntrico. E aí... Eu acho que travou. Não, não tem achismo aqui, não. O Max está travado e aqui eu vou... Quando ele retomar, a gente retoma, eu vou chamar aqui a Liane e o Gabriel e a gente vai dar sequência aqui ao nosso evento, tratando de outros assuntos. Liane. Sim, Maurício. Mesmo que você tenha dito que você ainda está nessa elaboração da sua identidade indígena, os ancestrais e tal, eu pergunto, você já teve algum retorno? Você já teve algum retorno de pessoas da sua região que tenham essa ancestralidade clara, que tenham visto e que gostem ou tenham se reconhecido? Ou não? Essa volta ao lugar lá de origem ainda não aconteceu bem? Já começou. Recentemente eu encontrei na Bienal uma artista. Ela é performer e ela faz um trabalho incrível de representação da natureza. Ela se caracteriza de natureza. E nós tivemos um encontro muito forte, muito forte. E várias vezes nós conversamos via Instagram, por áudios, por mensagens, antes inclusive de nos conhecermos, sobre essa não identificação por conta desse apagamento histórico que aconteceu dentro da nossa identidade. E mesmo os meus pais, mesmo a minha família, hoje, não hoje, mas nos últimos anos, houve esse pensamento mesmo de entendimento, de pertencimento. E esse encontro que nós tivemos foi muito forte porque a gente começa a perceber e se entender num lugar onde o pardo nunca vai ser definição pra gente. Sempre vai ser uma nomenclatura de distanciamento de uma identidade nossa, seja com as nossas conexões que intuitivamente a gente vai fazendo com o movimento com o plantio, seja de planta, seja do cuidado com as águas, do cuidado e do, como é que eu posso falar assim, da permissão pra esse contato com a natureza dos ancestrais, dos orixás, de toda essa força do universo que a gente sabe que cuida desses nossos lugares que fazem parte da nossa vida. E eu confesso que nos últimos três anos eu senti esse chamado e essa vontade, me aproximei muito de algumas pessoas que estavam no processo de retomada ancestral, e isso também foi muito lindo porque eu comecei a acompanhar algumas postagens justamente de processo pra se identificar, identificar mesmo, identificatório. E por muitos momentos eu me questionei assim, ué, mas indígena, se eu tenho, se a minha pele é muito mais clara, se não sei o que, não sei o que lá. Então é quase como uma desvalidação, né, e querendo ou não a gente vive quase sempre essa desvalidação. Sempre a gente vai estar sendo questionado a desvalidar a qualidade do nosso trabalho, sempre a gente vai estar sendo instigado. Então cabe a nós tomar como verdade essa certeza que a gente tem, né. Desvalidado a gente vai estar sendo o tempo inteiro. Então eu acho que o fato de eu ter saído e ter visto de fora também o meu lugar de origem, o lugar que eu cresci, o lugar que eu vivi, e que faz parte de mim, isso me fez entender que estar distante não me ausenta do que eu sou e do que faz parte de mim. Outro dia eu passei próximo a Paulista e tem um grafite mais próximo ali à Praça Roosevelt que é uma figura de um indígena e tem embaixo um texto que fala sobre os igarapés, que fala sobre alguma coisa sobre o último igarapé que secou. E lendo o texto que estava no grafite, eu lembrei do cheiro da mandioca apodrecendo dentro da água para ser retirada para virar farinha. E eu falei, cara, tem alguma coisa mais presente em todo esse processo da sequência cultural ancestral que nós cultivávamos, que os meus avós faziam, que os meus pais faziam, do tempo da espera da colheita do Urucum, do tempo da espera para a colheita do Guaraná, sabe, de todo esse cuidado com a natureza entendendo que o que a gente está colhendo ali precisa ser cultivado para que continue gerando frutos e que aquela terra não é uma terra para virar pasto, é uma terra para virar um cultivo, um cultivo de manejamento, né. Então, eu acho que a gente grande parte das vezes vai precisar sair da nossa caixinha para entender qual caixinha a gente faz parte. e nada mais importante do que se questionar, se questionar. Excelente. Eu fiz essa pergunta só uma partezinha, porque eu trabalhei bastante com literaturas indígenas de língua inglesa dos Estados Unidos e a autora que eu mais trabalhei ela é indígena, ela tem quatro romances publicados, mas ela tem uma parte alemã também. E aí ela diz que muito tempo ela era cumprida, enquanto tem esse sobrenome alemão, mas tu é indígena. Ela diz toda a minha identificação é indígena e brotou, é a que predominou. Tudo que ela lembra, como você falou dos cheiros, do avô, os que ficaram foram os indígenas e o grupo também reconhece ela como tal, né. Então, por isso que eu perguntei esse lugar, né, que você vai, tudo que você fizer vai ter um caso disso, por mais inconsciente que seja. Certo, obrigado, viu? Eu percebo também que eu, dentro do, mesmo no processo do abstrato, eu faço muitas linhas e acho que essas linhas também elas entram como uma identificação do que até eu mesmo, não, antes da minha identificação, eu comecei a fazer linhas, linhas que pra mim representavam movimentos de pintura, pinturas permanentes, né, mas linhas que fazem parte do meu traço. E recentemente uma cliente me questionou porque em algumas das linhas eu faço um gesto de movimento que vira tipo um M, são três voltas. E ela falou, ué, você sempre coloca M de Maurício nas suas roupas? Eu falei assim, não, não é, é intuitivo o gesto, né, mas eu acho que essa questão da linha, essa questão das conexões, mesmo que a linha não entre como um grafismo, como é que eu posso falar assim, fidedigno a uma representação de uma pintura indígena, ele é uma linha de um traço das minhas buscas ancestrais, das minhas buscas sobre os grafismos, das minhas pesquisas sobre os significados das pinturas corporais. Obrigado. Nada. Acho que está sem áudio. Estou totalmente mudo. Agora eu vou. A gente superou a cota de estar no mudo desse evento. Vou compartilhar aqui um comentário da Alexandra, né, estamos precisando de jovens com a sua sensibilidade, com suas características, porque o atual momento é desolador. É imprescindível contar com talentos como o seu para que possamos ter esperança. Eu queria comentar, Maurício, um pouquinho sobre aquilo que você falou lá na primeira pergunta, essa trajetória que você teve alinhada, aliada, melhor dizendo, a essa sua experiência estudantil. E todo esse caminho que você teve com as Olimpíadas do Conhecimento, e é tudo isso que te proporcionou chegar aonde você está hoje, ou que contribuiu bastante para que estejamos aqui hoje conversando sobre esses diversos assuntos. eu queria que você contasse para a gente, contasse não, você já contou, mas um pouco da sua percepção sobre esse importante papel do trabalho intuitivo estar alinhado ao conhecimento, à busca da formação e tudo isso que pode contribuir à sua formação através dessa educação, essa formação, vamos dizer, escolar e acadêmica para estarmos aqui hoje. Eu acredito que não existe uma separação entre um desenvolvimento intelectual sem a educação. Em algum momento a gente vai ter que passar por um processo de educação e de aprendizado, de ensino. Eu sou muito grato por mesmo ter vindo a vida inteira de escola pública, escolas estaduais, escolas municipais em Manaus, por ter sempre tido professores incríveis na minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquele poema do Mestre com Carinho e todas as músicas que falam desses vínculos com professores era sempre uma memória afetiva de associar a minha professora da alfabetização, as aulas que eu tive no ensino fundamental com a na época do ProERD, as aulas que eu me dispus a fazer com professores de pintura em tecido, de bordado em pedraria, sempre procurar um mestre, um professor, um profissional para ter essa troca de conhecimento. Porque eu entendo que sem o conhecimento a gente não é nada. E esse conhecimento precisa vir de um ancião, precisa vir de um... a gente estava falando agora dessa ancestralidade, ancestralidade nada mais é do que ensinar com que você não... com que você faça com que não se perca aquela vivência que fez parte daquela vida com que foi criado ali, contextualizado, né? Então, se a gente for resgatar toda essa... talvez até a etimologia da palavra ensinar, educar, provavelmente vai estar vinculada com todo esse processo de passagem, né? De uma pessoa para outra, de um mais velho para uma pessoa mais nova. E eu sou muito grato por todas as oportunidades de educação que surgiram na minha vida. É claro que muita coisa não surgiu assim de mão beijada, a competição não surgiu de mão beijada, A bolsa de 50% da faculdade também não foi. A gente precisa ter esse interesse de ir atrás. Por exemplo, agora, com esse comentário sobre as literaturas indígenas, isso me interessa muito porque é um lugar paralelo ao que eu tenho pesquisado de pinturas corporais e de vivência dentro de uma comunidade indígena. Eu estou procurando outros campos da arte que já falem sobre esse lugar de origem que eu desconheço ou que eu talvez não tenha tido tanta vivência ou que tive vivência mas não tive vivência aldeada, vamos dizer assim, né? Então, imagina, se alguém não tivesse tido um contato com a poesia ou com as pinturas, como que esse desenvolvimento poderia ter um embasamento para ter uma consistência na existência daquele desenvolvimento de trabalho, daquela identidade pessoal, né? Eu falo que o que eu sou hoje de identidade muita gente foi semeando ali um pouco seja com opiniões ou seja com imagens que eu pudesse ver que aquilo existe no sentido de cara, você não está perdido, você está vindo. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma primeira vez talvez que eu tenha mostrado um pouco do meu trabalho abstrato dentro da faculdade e aí tinha um professor que eu estava conversando e aí ele falou assim você já ouviu falar dos artistas nipo-brasileiros? Você já ouviu falar do Manabumabe? Da Tomi Otaki? Você já pesquisou sobre essas pessoas? Você já olhou a identidade delas? Talvez o teu olhar tenha um olhar que vá um pouco mais para o ocidental também não só para o indígena que não deixa de ser também uma cultura ou um outro lugar que também tem ligações, né? A gente sempre está linkado com essa ancestralidade e eu falei nossa, que interessante fui ver o trabalho do Manabumabe eu falei gente do céu olha isso eu posso pintar umas telas também e vender bem caro será que futuramente essas telas vão valer muito? Então eu acho que a educação ela me ajudou muito a ser o que eu sou hoje e eu não consigo visualizar como eu seria se eu não tivesse recebido a base da minha família de entender a importância de estudar de entender a importância de perseverar no que se quer porque eu lembro quando eu fui falar para minha mãe que eu ia sair da UFAM de educação física que eu ia abandonar o curso ela ficou chateada porque ela não queria porque a moda era a incerteza era uma faculdade que eu ia ter que pagar de uma outra que eu era de graça federal com um peso muito grande mas eu falei se eu não for atrás do meu sonho e não acreditar no que eu quero e não acreditar que eu posso me tornar uma pessoa capacitada para ser um bom profissional no que eu faço que sentido faz toda essa caminhada que eu fiz profissional que sentido faz eu ter um tempo para me encontrar profissionalmente se eu não posso entender que esse momento vai chegar para mim de consistência dentro do meu trabalho e aí não foi sozinho foi com várias mãos incentivando várias mãos sejam professores ou sejam pessoas que entendiam a importância da educação sempre incentivando então eu acredito que não tem como desassociar jamais vai ter como desassociar um processo a um a uma questão educacional e é muito triste todas essa esse sucateamento que está acontecendo nas universidades públicas nas universidades federais nas escolas públicas nas escolas estaduais porque a primeira vez que eu tive contato com espanhol foi na escola pública a primeira vez que eu entendi que poderia se pensar em viver de arte foi numa escola pública então como que alguém pode imaginar que o ensino de artes que o ensino das literaturas e das línguas ela é um ensino perdido que não faz sentido na vida de uma pessoa imagina as pessoas que moram no sertão do Pernambuco que entendem a xilogravura e que nem sabem a história que elas estão contando com a representação de cada imagem num cordel imagina se essas pessoas que não tiveram oportunidade de ler soubessem que elas estão até me arrepia inteiro que elas soubessem que além de desenhar e contar uma história aquela história está sendo lida mesmo através de um desenho então eu acho que a gente não pode nunca baixar a guarda e deixar de lutar por isso que fez com que nós estivéssemos aqui debatendo sobre esse assunto se vocês tiveram um olhar para o meu trabalho que até me emociona porque ultimamente eu estava muito repensando sobre o meu lugar sobre a minha missão mesmo a minha missão como artista a minha missão como profissional eu estava me questionando sobre eu quero poder falar do meu trabalho mas eu não quero poder só falar do meu trabalho com a intenção de compra não é isso eu quero que as pessoas entendam o poder transformador que o meu trabalho tem na minha vida porque é isso desculpa se hoje eu alcancei as coisas que eu alcancei se eu já pude proporcionar coisas para as pessoas que eu amo é porque eu acreditei nesse processo e é porque essas pessoas acreditaram no meu processo e é porque essas pessoas acreditaram que a educação ou que o meu trabalho ou que o compartilhamento seria positivo na vida de outra pessoa então eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer assim que a gente não vai nunca vamos deixar pagar tudo isso que a gente já conquistou através da educação através da arte e através da 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 nossa expressão do que nós somos sejamos LGBTQIA+, sejamos negros sejamos indígenas nós não vamos nos calar o nosso espaço existe e a gente vai tomar posse desse espaço ah meu Deus olha eu acho que a luz daqui de casa ela é ela é contra tudo ela é contra a arte contra a educação contra tudo nunca falta luz eu moro aqui há três anos não falta luz nunca hoje a luz resolveu piscar e é aquela piscada rápida só para destruir a internet eu estava no meio de um assunto que eu já nem lembro mais qual era eu quando eu tombei eu vou voltar eu vou pegar um gancho no que você está falando dessa ideia da educação que é muito bonito isso é bom que vai ficar gravado porque depois você escreve o que seria se as pessoas soubessem se dá para escrever uma história para a criança o que seria se as pessoas soubessem eu tenho uma resposta exata nós não teríamos o presidente que temos hoje que associa AIDS e vacina AIDS isso nós não teríamos nós não teríamos a quantidade de desempregados a quantidade de pessoas em situação de rua não teríamos se as pessoas soubessem na semana passada quando eu estava em São Paulo o meu amigo que me hospedou disse que ele conheceu uma escola no sertão de Pernambuco em que as crianças estudam em cima de sacos de lixo porque não tem onde sentar mas elas estão ali e no currículo delas tem poesia eu não quero romantizar um saco de lixo que eu acho isso o cúmulo do absurdo mas a gente não pode desistir não há como desistir então nesse sentido Maurício até mesmo para que você possa que a gente possa te liberar porque a gente está aqui conversando há bastante tempo eu só vou voltar numa questão que para mim é importante que você falou e eu queria que você desse uma retomada que é a questão do processo eu não sou da moda não tenho formação em moda mas eu convivi com muitas pessoas da moda durante muito tempo então o que mais me chamava atenção na verdade quer dizer tinha os grupos de todas as partes inclusive tinha o pessoal da parte financeira com quem eu fui casado mas a minha questão sempre foi talvez pela minha formação é de como é que aquilo se constrói porque você havia falado a ideia de que assim poxa por que eu vou comprar uma camisa a 400 reais se eu posso comprar uma camisa a 39,90 a gente pode discutir uma série de coisas inclusive a peça como vai ser o que vai ser a sua peça enfim mas não vou discutir não vamos discutir eu queria que você falasse desse processo esse processo de pensamento esse processo de pesquisa porque hoje aqui no nosso papo a gente falou uma série de coisas moda, arte, cultura gênero e aí minha cabeça começou a dar um nó porque assim a moda na verdade ela atravessa eu fiquei lembrando do livro antológico da da esposa do Antônio Cândido cujo nome agora eu esqueci né que tem um livro sobre a moda no século XIX é de Melo e Souza Gil das Melo e Souza e aí que é um fenômeno pra ela pensar a moda como socióloga pra ela pensar a moda no século XIX ela tá pensando a sociedade ela tá pensando a cultura ela tá pensando os processos que nos vêm a partir das artes que a gente estuda por exemplo a gente estuda literatura né a gente nunca vai separar a literatura da cultura apesar de ainda ter uma galera que acha que isso pode ser possível mas isso não pode acontecer e a moda você não pode separar de um processo cultural e esse processo cultural obviamente ele tá ligado a um processo político a um processo econômico e aí elas vão surgindo e parte-se de uma pesquisa e essa pesquisa tem que ter uma ideia e dessa ideia tem que ter o produto então eu queria um pouco ouvir né de você essa eu caí mas a sua imagem travou mas o seu áudio conseguiu sustentar a pergunta inteira não não tá fica tranquilo agora sim vai lá Maurício é eu ó o processo que desenvolvemos na indústria têxtil e na indústria da moda consiste da seguinte maneira quando trabalhamos numa empresa acho que na escala industrial ou mesmo que seja compatível com a escala do mercado de moda tem uma equipe de desenvolvimento que trabalha com as pesquisas de tendência desenvolvimento de coleção aí tem uma estilista que começa a desenhar essa coleção e provavelmente ela tem uma equipe com uma piloteira ela tem uma equipe de uma modelista e aí cada pessoa faz uma etapa então a a estilista cria o desenho faz a projeção da roupa né desenha isso no bidimensional ou no tridimensional e transfere pra uma piloteira que vai fazer desculpa pra uma modelista que vai fazer a modelagem inteira do produto que passa pra uma piloteira que vai fazer a peça piloto que é a primeira peça de prova daquele produto e aí por sequência vai acontecendo se for uma empresa grande ela provavelmente vai ou se ela tiver o espaço dela ela vai desenvolver todo o processo ali naquele ateliê com algumas costureiras que ou elas fazem todo o processo mas tem certas costureiras que só costuram em máquina reta que só costuram em galoneira que só costuram em overlock em cobre gola em elastiqueira tem várias definições dentro do desenvolvimento de um produto essa cadeia ela é uma das cadeias a nossa cadeia a cadeia de moda ela é uma das que mais polui ela é uma das que tem grandes índices de mão de obra escrava porque por ter vários processos eles acabam se aproveitando da vulnerabilidade de alguns lugares pra colocar ali a mão de obra mais barata então já entrando naquele ponto de pagar 49 reais numa camiseta não digo que isso é generalizado tá mas digo em algumas situações se paga muito barato porque se produz muito com não tanta qualidade na grande parte das vezes e com mão de obra que nem sabe o valor que esse produto final vai ter porque ganha centavos e pasme ainda hoje nos dias de hoje existem pessoas que ganham centavos para costurar certos produtos sendo que com 100 reais a gente já não consegue mais nem sair do supermercado com alguma coisa então partindo dessa logística inteira de processo dentro de uma marca grande a gente já tem essa coleção pronta essa coleção vai para uma loja aí vai ter um espaço físico com vendedores com uma pessoa específica para fazer toda a imagem visual seja de vitrine seja de merchandising da divisão dos produtos dentro dessa loja então ela é uma cadeia que dentro de uma marca grande ela engloba muita coisa e isso é uma cadeia imposta mas não necessariamente a minha marca precise seguir essa cadeia imposta eu não preciso terceirizar a minha mão de obra de costura para fazer com que a minha peça vá para um cortador depois de um cortador vá para uma facção para ser costurada se a minha produção não é em grande escala se eu não trabalho com grandes demandas eu posso ter sobre o meu controle todo esse processo existindo dentro do meu espaço físico que é o que eu da maneira como eu construí o meu trabalho dentro do meu processo eu não faço modelagem plana eu não trabalho com a modelagem bidimensional eu já parto do corte para o tecido eu não corto primeiro um papel para depois medir porque eu não trabalho com peças P, M, G, 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 extra G eu trabalho com peças únicas então hoje eu já sei quanto tem uma cava eu já sei quanto tem que ter uma gola eu já sei quanto tem que ter um ombro então indifere eu posso fazer uma peça essa peça que eu estou usando por exemplo ela serve em mim que sou um P, M mas serve num M, G que também pode servir num G indo para um extra G porque é uma peça solta porque eu trabalho com modelagem ampla um dos meus pensamentos dentro do meu processo também vem muito com a questão do conforto por ter vindo de Manaus eu sempre pensava muito em qual tecido eu ia comprar tinha que ser algodão tinha que ter viscose tinha que ter pouco menos poliéster porque o poliéster é quente transpira é calor então esses pensamentos eles fazem parte de uma vivência né de uma de uma propriedade de estar naquele local e também de entender que eu sofria sendo P e PP eu sofria para encontrar camisetas masculinas como eu gostava então eu tinha que ir na sessão infantil então a gente se esbarra em várias coisas que a indústria impõe que não contempla você imagina uma tabela que uma pessoa veste G aí você chega numa loja e você é um G mas o G não cabe em você é totalmente frustrante dentro de um mercado você entender que o consumo ele está ali para te impulsionar para emagrecer ele está ali para te impulsionar para caber naquele naquela caixinha então dentro do meu trabalho eu parti desse lugar de totalmente quebrar esses parâmetros impostos seja de gênero seja de tamanho de peça seja de usar por exemplo tem uma peça que ela deixa eu ver a mais próxima aqui de mim que eu simplesmente uso final de tecido então essa costura presente nessa peça aqui ela não é uma costura que eu fiz isso é final de rolo que as pessoas descartam que a indústria teixo não utiliza porque não fica bonito despadroniza se você faz uma produção de 30 peças e você chega lá com uma peça como essa eu uso os códigos dos rolos de tecido nas minhas peças porque isso compõe a minha estampa isso é uma identidade do tecido a partir do momento que eu querendo ressignificar essa matéria eu descaracterizo a existência de uma informação daquele tecido que sentido eu estou usando da matéria a meu favor eu não estou então as minhas escolhas pessoais para o meu processo criativo elas partiram desse lugar detesto a indústria não vou ser indústria não quero vender atacado a minha produção é pequena eu quero conhecer a costureira que trabalha comigo eu quero pagar o valor justo para ela eu quero conhecer o meu fornecedor de tecido e eu quero que essas pessoas o meu consumidor final saiba que essa minha cadeia por pequena que ela seja contemplando sei lá duas costureiras uma pessoa de mídia a fornecedora de tecido quem me vende as embalagens a empresa que me doou os papéis para fazer as minhas tags por menor que seja esse movimento que eu faço dentro da minha cadeia de moda eu quero que essas pessoas saibam que é conciso o que é circular que é uma economia circular que é um ganho igual para todos quando às vezes as pessoas questionam o valor final do produto do meu trabalho elas estão questionando as que questionam elas questionam porque elas não conhecem o que acontece aqui dentro porque elas não isso porque talvez isso não esteja tão claro no instagram não esteja tão claro num site onde atualmente eu precisei me adequar por conta da pandemia mas o meu consumo a minha venda começou presencial então a pessoa chegava comigo na Paulista e eu falava olha isso 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 é assim isso isso é feito uma por uma então é isso quando eu comecei para os bazares que eram bazares mais caros e mais dentro por exemplo do Museu da Casa Brasileira eu entendi que eu precisava estar lá presencialmente porque eu precisava explicar para que as pessoas entendessem que se ela gostou daquele vestido é aquele vestido eu não tenho PMG e GG dele porque eu não sou indústria eu sou uma marca autoral que desenvolve um processo artístico e não é a minha intenção pintar 12 blusas dessa iguais a essas eu posso fazer 12 dessas escolher as mudanças de tecido que eu quiser trocar a gola trocar as costas vai continuar tendo a minha identidade e vai continuar sendo única porque cada uma foi pensada para ou reaproveitar um pedaço de tecido ou para receber uma pintura específica então quando eu falo que eu não gosto de me enquadrar no universo da moda é porque tem certas coisas da indústria que eu não sou feliz e não seria feliz provavelmente se por algum motivo eu fizesse parte desse lugar onde não se entende um processo criativo ou autoral tá correto acho que tá bem explicado eu caí voltei agora eu tô no celular o inferno isso aqui uma tragédia mas tá ótimo eu acho que essa explicação é sempre muito importante né sobretudo para uma 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 produção como a sua sim e assim sabe Max eu tenho pensado muito ultimamente que mesmo por exemplo o meu forte o que eu sinto muito forte no meu processo criativo são as pinturas mas nos últimos meses nos últimos anos acho que nesse último ano até de pandemia eu senti muito a necessidade de me conectar com outros artistas para que a minha roupa o meu pensamento de roupa possa abraçar essas outras linguagens por exemplo eu estou em contato com um artista que eu admiro pra caramba o trabalho dele e ele trabalha com lettering ele faz as letras aquelas letras mas ele usa isso no grafite e eu falei cara olha isso essa linguagem da rua entrando numa roupa com uma linguagem autoral e a pessoa entendendo que aquele muro também vai virar uma roupa que isso já acontece várias pessoas fazem isso mas isso pra mim dentro do meu processo artístico é uma descoberta que é trazer outras pessoas pra participar do meu processo de criação e graças a Deus eu tenho recebido devolutivas muito positivas de aceitações de possíveis colaborações sabe então eu acho que esse campo de conexão também ele pode acontecer em outros segmentos seja o meu como poeta e essa poesia vai vestir a roupa e a gente vai escrever essas poesias na roupa porque a gente está cansado de ler frase motivacional cafona porque que não pode ter um texto maravilhoso de um poeta amazonense como por exemplo a Bienal de São Paulo faz escuro mas eu canto é do Thiago de Mello um poeta amazonense que poucas pessoas ou poucos dos que conhecem a poesia sabem a grandiosidade dessa pessoa para o Amazonas e para o Brasil então olha isso que importante trazer esses outros olhares da linguística das expressões da rua para o universo da moda também e da arte então é isso moda é a cultura isso é bom a gente repetir que não é não é não é luxo quer dizer até tem tem artigos de luz mas esses artigos de luz também são pensados a partir da cultura né obrigado Maurício eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade é um prazer imenso conhecer todos vocês já deixo aqui avisado que vocês ou todos os espectadores que estão nos ouvindo que vão nos ouvir que meu ateliê está de portas abertas para quem quiser conhecer o processo meu espaço meu trabalho vim conversar e eu acho que o mais importante dessa conexão que aconteceu entre entre mim o Max e todos vocês é justamente essa disponibilidade ao diálogo né porque eu acho que quando nós estamos abertos ao diálogo independente de aceitar sem saber ainda o que é mas a gente acredita que quando alguém propõe alguma coisa alguém bom né propõe alguma coisa para a gente obviamente vai ser alguma coisa que vai trazer um crescimento nunca é para desvalidar ou para desmerecer é sempre com uma possibilidade de expansão né então eu só tenho gratidão pelo convite e foi uma honra poder partilhar dessa dessa pequena trajetória com vocês fico muito feliz antes de encerrar eu só vou ler o último comentário aqui do da nossa transmissão que é da professora Simone que faz parte do nosso grupo Maurício seu trabalho une de forma apaixonante a arte e a política no melhor sentido ético do que são o gesto político a manifestação artística a gente agradece demais a sua presença sua participação e queremos também agradecer todos que nos acompanharam durante essa noite lembrando que no próximo mês temos evento internacional aqui no GFIS então você não fique aguardando as novidades na nossa página no Instagram e aqui também no canal já pra sintonizar então curta esse vídeo ativa o sininho pra receber notificações dos próximos eventos tenham todos uma excelente noite e até a próxima tchau 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 tchau